Antes eu quero mostrar pra vocês um vídeo gravado por vizinhos que registram o momento em que uma mulher que carrega uma criança no colo é agredida a pauladas no conjunto Cidadão Manauara 2, que fica no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Ainda não há registro de boletim de ocorrência, só que a delegacia da mulher está tentando localizar o agressor. Gritos de desespero em uma ação covarde. O homem agride a pauladas uma mulher com uma criança no colo. Após quatro golpes, duas pessoas chegam para interromper as agressões. A vítima se levanta ainda com o bebê nos braços e consegue se afastar do agressor. As cenas foram gravadas por vizinhos. A agressão aconteceu no conjunto Cidadão Manauara 2, na zona norte da capital amazonense. Segundo informações da polícia, nenhum vizinho quis falar ou comentar sobre o caso. E até o momento, não houve registro de boletim de ocorrência por parte da vítima. Só que a recomendação da delegacia especializada em crimes contra a mulher, em casos como esse, é que seja feita a denúncia. É necessário. A mulher que denuncia, ela está denunciando a favor da própria vida, que a maioria dos feminicídios que acontecem aqui em Manaus e também no Brasil, a maioria das vítimas nunca denunciaram seus companheiros, nunca denunciaram seus familiares e convive com a violência doméstica. E a violência doméstica não é somente a violência física, existe a moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam um crescimento nos números da violência contra a mulher nos últimos anos. Em 2019, a Delegacia da Mulher registrou 12.700 boletins de ocorrência referente a agressões. Em 2020, o número subiu para 17.200 casos. De janeiro a setembro de 2021, já foram registrados 16.500 boletins de ocorrência. Números assustadores. Apesar da vítima ainda não ter registrado o caso, a polícia vai seguir com as investigações. Então a gente pede que ela venha e denuncie, se você sabe onde está essa moça, se você conhece, também pode fazer a denúncia anônima por meio de 181. E naquele momento houve a gravação, mas a pessoa que filmou deveria ter chamado a polícia militar por meio de 190 ou a seconda área, que esse agressor já estaria preso em flagrante, sendo retirado da sociedade.